Os usuários do Sistema Único de Saúde que possuem implante mamário de silicone das marcas PIP e ROFIL com recomendação médica para a realização de cirurgia reparadora de troca de prótese podem procurar um dos 371 serviços de saúde habilitados em cirurgia reparadora pelo SUS. A orientação do Ministério da Saúde é que o procedimento de troca das próteses seja realizado onde o implante inicial ocorreu. Em caráter excepcional, os pacientes poderão procurar qualquer unidade do SUS para avaliação do implante e o devido encaminhamento. A lista completa dos hospitais você encontra no site do Ministério da Saúde.